Desde os primórdios das primeiras civilizações, os seres humanos sempre lutaram pelos mais variados motivos, sejam políticos, culturais ou religiosos. As maioria das guerras, normalmente se resume em um monte de gente brigando defendendo o interesse de um governante. Entretanto nada supera essas guerras que estão listadas nesse vídeo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de forças mundiais militares e seus fatos. E hoje falaremos das quatro guerras e batalhas mais bizarras e desnecessárias de todos os tempos. Esse conflito teve início em 1325, quando os soldados de Modena, no território atual da Itália, invadiram Bologna e roubaram o barril de Carvalho. Devido ao roubo, Bologna declarou guerra e enviou um exército para recuperar o tal artigo. Depois de duas mil pessoas serem mortas, os modeneses venceram o conflito e permaneceram com o estimado objeto, que até hoje está exposto na Torre do Sino. Em 1925, um soldado grego ultrapassou a fronteira entre a Bulgária e a Grécia para procurar pelo seu cão perdido. Os soldados búlgaros que viram o rapaz cruzar a fronteira, não hesitaram e mataram o homem, que só desejava recuperar seu cachorro. Como os dois países não tinham boas relações, o conflito foi declarado. A Grécia pediu pela punição dos responsáveis, e o exército inclusive invadiu a cidade de Petriche, local onde ocorreu o incidente. A Bulgária pediu intervenção da Liga das Nações que ficou do lado dos búlgaros. Foram mortos entre 50 e 100 e 20 soldados, grande parte sendo composta por cidadãos búlgaros. E o confronto terminou após fortes pressões internacionais, que condenaram os gregos em mais de 170 mil reais em indenização aos seus oponentes. Esse conflito, digamos assim, não teve nenhum morto. Em 1883, o rei espanhol Afonso XII visitou Paris, e foi insultado e atacado pela população local. O pequeno desentendimento não abalou as relações entre Espanha e França. Porém somente os moradores do vilarejo espanhol de Ligiar se revoltaram e decidiram declarar a guerra ao país vizinho. Inclusive, com o apoio de 300 moradores, o prefeito da época assinou um documento oficial para declarar o seu rancor e hostilidade aos franceses. Durante 93 anos, não houve qualquer conflito e ninguém foi morto, já que as ameaças foram insignificantes aos franceses, e eles as ignoraram. Somente em 1981 um diplomata francês foi enviado a Ligiar para resolver a questão e acabar com o mal entendido. Em 1808, James Madison foi o grande vencedor das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Num momento de tensão entre o país com a França e o Reino Unido. Madison com a intenção de encerrar as tensões, rapidamente removeu o ato de embargo, permitindo que outros países fizessem comércio na costa do país. Com o anúncio, os problemas com os franceses cessaram. Porém, o Reino Unido não se mostrou satisfeito e continuou atacando embarcações norte-americanas e instigando índios a atacarem vilas e cidades dentro do próprio território dos Estados Unidos. A surpresa, porém, viria em junho de 1812, quando os britânicos decidiram revogar as leis que permitiam os ataques aos navios. Entretanto, como as telecomunicações da época eram pouco desenvolvidas, a informação demorou muito para cruzar o Atlântico. E coincidentemente, dois dias após o anúncio da Inglaterra e sem saberem da decisão tomada pelos britânicos, os Estados Unidos declaram guerra ao país. O conflito durou dois anos e oito meses. Não alterou nada na estrutura dos Estados Unidos ou do Reino Unido e poderia ter sido evitado se as telecomunicações já tivessem se desenvolvido. Não alterou nada na estrutura dos Estados Unidos ou da Inglaterra e sem saberem 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 da Inglaterra.